Oi, gente! Oi, princesa da rainha! Desculpa, gente, errei. Ai, ai! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou gravar mais um vídeo, já é domingo, né? Vou falar assim como foi a experiência do Enem pra mim. Eu vou fazer o Enem... Olha, esse aqui. Eu vou falar sobre um pouquinho da experiência do Enem que eu tive esse ano. Esse ano foi um dos anos que eu fiz o Enem mais fácil, ó. Eu achei fácil. Química que tá lascando a pessoa, né? Porque a gente pensa que a gente tá ficando bem, a química vai lá e acaba com a gente. Porque a química não é de ter isso. Ai, gente, o que foi química? Gente, eu era... Eu amava hidrocarboneto, mas depois daquele hidrocarboneto, aquela questão... Eu não gostei muito mais, não. Pense num negócio difícil. A pessoa que não lembrou o que era algo. E a pessoa... Não sei se eu acertei. É triste. É triste, triste, triste. Mas tá, gente, tá? Hoje foi ótimo. Ontem... Ontem foi uma dificuldade. Eu passei duas horas e meia pra sair da prova. Eu chego e dar nécessito aqui a noite. Combi... A mulher não queria eu deixar ela entrar porque eu tava com um... Um, um... A minha comida num vasinho rosa da Tapaué. Um vasinho rosa. Transparente rosa. Só que ele era rosa. Só porque ele era rosa. A mulher não queria deixar ela entrar com o espaço. eu ia levar o coitá onde tá a mão né, mas meu Deus do céu, o que que foi aqui, o constrangimento gente aí hoje a pessoa teve que levar um transparente branco, porque o rosa não podia entrar a rosa ai meu, tristes, ai tá, eu cheguei lá com meu potezinho branco mais transparente né levei um biscoitinho, levei uns pirulitos, um chiclete, levei biscoito, e ah, quem não bebe muito líquido não mas hoje eu bebi líquido, menino do céu, hoje eu comi, eu bebi, e eu só acostumava a conversar no final da prova mas hoje o negócio foi forte, eu acho que eu me empolguei na prova, e olha, eu gostei da prova gostei da redação, violência contra a mulher, achei, achei fácil, não sei se eu consegui passar tudo aquilo que eu, que eu consegui pensar né, não sei se eu consegui colocar em palavras porque eu sou daquela, eu sou dessas, eu faço a redação primeiro, e vou fazer essa questão quando eu chego lá no final, vou passar, limpo a redação, pra folha oficial, aí eu, eu coloco uma palavra que eu não devia colocar, eu já coloco outra palavra em cima né, porque era pra colocar uma palavra eu tento achar um sinônimo, porque era no jeito lá que eu coloquei, tipo assim, era pra escrever um S se eu escrevi um B, então, eu tenho que colocar um negócio que, que se, se envolva com um S que tem que ter o D, entendeu? Eu sou complicada, sou complicada mas nada certo, nada certo, graças a Deus, né Deus, graças a Deus olha, aquele negócio, não ia eu indo, vamos, vamos, com a experiência de eu indo hoje eu indo toda, patizinha toda, pessoa se arruma, do dia que eu se arrumo pra ele não passei maquiagem, mas eu achei uma roupinha básica linda, que eu amo macaquete amo macaquete, amo macaquete, já falei isso em outro vídeo que eu amo macaquete ai eu fico com macaquete todo florido assim, todo bonitinho, na hora que eu me arrumei tava fazendo o que? frio e assim que eu acordei, né coloquei aquela capa de sobretudo lindo, maior do que macaquete lindo quando eu saí fora de casa, meu Deus quase que eu derreto eu ensino um negocinho quente quente essa cidade é uma cidade sempre quente não sei porque eu tenho que morar numa cidade quente eu não gosto de quente, falou gente, eu gosto de frio ai a pessoa mora na cidade quente olha a minha cidade quente olha a minha cidade quente olha a minha cidade quente tá, lá vai eu andando pra minha escola é porque a escola era bem pertinho na rua depois da minha, rua da minha igreja fui andando, né límpido, muito quente então ai eu falando com Jesus, né Espírito Santo vando comigo, vando aqui pro meu lado ai tinha uma moto, fui passar pelo lado de dentro da moto pela calçada na hora que eu olhei o portão gente, cara com o que gente? um cachorro cinza enorme eu morro de medo de cachorro morro de medo até do meu cachorro, gente parque de cachorro brusoso pode ter corro mais doce do mundo, mais grande se ele late, eu saio correndo pode ter, ele pode latir pra brincar ruim quando eu saio correndo sim, que triste eu quase que eu morro, aqui eu caio gente parece que eu tava de salto e eu tava de gladiadora eu tava de gladiadora, bate, esquece na linha, bate de gladiadora quase que eu comi o cachorro nem fez nada, nem se mexeu o cachorrinho, eu quase morro agora imagina se esses caras não tivessem latindo que vergonha que eu passar no dentro da rua porque eu sou téssima, é um pessoinha pra passar vergonha é um pessoinha pra passar vergonha nunca vi pessoa passar mais vergonha que eu gente parece que eu chamo a vergonha tristeza ah, tá, lá vai, eu fui eu né me embora, linda, bonitinha e como eu tava sem relógio e tô sem celular, né gente é um mês de celular tá eu fui tá mentira eu fui e eu, meu Deus do céu, tomara que esse relógio não esteja rápido porque eu tava jogando, jogando no computador e no meu computador tava um horário e no relógio do lado da sala pagou outro horário da minha sala, né aí eu, meu Deus do céu e agora vai estar sete e um era dez e pouco e o outro era nove e quinze meu Deus do céu o que eu faço e eu entrava dez horas o portão fechava dez horas, né aqui na minha cidade eu, ai meu Deus do céu tomara que eu não esteja atrasada não e as carreiras ai meu Deus quando eu cheguei lá eu ainda esperei aí a pessoa pô fazendo uma perca de escada esperei, esperei, esperei eu acho que eu esperei uma hora ainda pra começar pro triste ainda bem que a menina que estudou comigo ai alguns anos atrás na vida assim no fundamental tava lá e eu comecei com ela não comecei com ela um pouquinho não é que eu coloquei sensível conversei com ela um pouquinho ai eu me interruti, né gente que tristeza foi com ela sensível ai meu pai é um absurdo a gente tem que esperar uma hora porque a gente não pode sair nem papo resistida depois que eu entro na sala só depois que a prova começar não melhor ainda vamos lá voltar pro começo onde eu entrar na sala gente que eu esqueci de contar chego eu lá muito bem obrigada com meu postinho transparente com minha aguinha com as minhas coisinhas com as minhas canetinhas lindas de Deus que eu amo beijo da minha caminha da minha caminha que ainda falhou ali um pouquinho aí eu lá linda né perfeita pessoa chego lá de uma velhinha lá na minha sala sentada né recolhendo aqueles os telefones relógios essas coisas assim a pessoa fez eu colocar até minha carteira dentro do tal daquelas aqueles saquinhos pra fechar coloquei carteira coloquei dinheiro coloquei espelho coloquei agenda coloquei lencinho de roxo coloquei tudo e tudo imagina tava corredinha lá jogada por dentro da bolsa que vem jogar né bolsa de mulher é um negócio sério é um negócio sério tive que catar tudo isso aí catando tudo colocar tudo dentro do saquinho agora eu quase que não cabe né porque a pessoa que anda com pouca coisa né claro pena a pessoa que anda com pouca coisa e eu olhava pra cada mulher e eu começava a rir meu Deus e aí o que que é isso aí eu disse com muito espelho coloque dentro da minha isso aí é minha carteira coloque dentro da minha isso pelo amor de Deus eu tava pensando que ela ia colocar eu lá dentro do saquinho também porque pelo amor de Deus as vezes assim tira a capa aí coloca dentro do saquinho também porque pelo amor de Deus porque ai ficou aquilo sabia ela não queria deixar nem entrar com a bolsa eu ia enfiar minha bolsa onde gente? pelo amor de Deus se eu não entrasse com a bolsa eu ia deixar a bolsa aonde? eu falei cada pensamento eu vou te contar uma bolsa cada pensamento tu acha que quando eu to ali tentando terminar as doito noventa noventa questões eu vou tá lá pensando no meu espelho que tá lá dentro da bolsa eu vou tentar mexer no meu espelho dentro da bolsa meu Deus do céu gente o que que é isso? precisa disso tá começou a prova né vamos lá começou a prova e eu não sei o que me empolguei porque eu achei a prova fácil me empolguei né me empolguei aí fui lá fazendo e virava pra um lado e virava pro outro lá de contato sem xixi porque eu bebi um monte de água né lá se vai eu porque eu já tinha tirado da gladiadora de tirar do capo de tirar tudo colocar tudo de novo ou não colocar gladiador que é super difícil colocar aí eu levantei e fui lá no banheiro né passei por duas pessoas pra me levar até o banheiro aí eu cheguei lá tem que ir um negocinho que a mulher passa e faz pi 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 no corpo todo né abre os braços abre os braços trai os braços a mulher passa é vai no meu óculos né pitou no meus peitos pi 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 i no sutiã gente acham. minha deus eu pedico meu deus eu quero que irem a roupa aqui para ela ver meu sutiã ai fica difícil né foi só pra ver monte policial entra na correta Eu olhei assim para a cara dela e ela vira de costas e daí embaixo, o menino vai ter cola até no seu lado do pé, a mulher queria passar até embaixo do sapato, digo meu Deus, para que é isso? Aí tá, fui acompanhando, voltei para minha sala, fiz minha cola, voltei para casa de aula de malé e eu estou aqui, né, fazendo zinho para vocês, que agora eu faço mais nada na minha vida, só faço vídeo, né? Né, ela mesmo, é, a pessoa fez, me obrigou a passar essa patrulha, gente, ela vinha de cara lá, ela vinha de cara lá, vaga, a pessoa tá dando aula de balé, vai vir como, vai vir com o que? Vai vir de salto, vai vir de cabelo narcisco, cabelo nos últimos dos cachados, não dá, né, mano, tem que vir do jeito que tá, porque no que que eu me arrumo eu tô preguiça, gente, eu tô uma preguiça de me arrumar, você nem se dá. Vendo a pessoa que eu tenho preguiça, agora essa criança, eu falei, o que que passa 3 horas, porque ontem, deixa eu te contar, ontem eu tinha que estar na igreja bem errado, tá? A gente tinha que estar na igreja 5 horas, gente, porque eu ia apresentar, me falei para vocês que eu ia apresentar, tá? Isso faltando 15 minutos, faz 5, 15 não, meia hora, faz 5, eu fui me arrumar, e Ana ali tinha começado a se arrumar às 3 horas da tarde, tá, gente? E eu estava, peraí, eu estava dormindo quando ela começou a se arrumar, e ela começou a se arrumar às 3 horas da tarde, adivinha quem terminou de se arrumar primeiro? E olha que eu tinha que colocar body, tinha que colocar leg, tinha que colocar blusa por cima, tinha que colocar não sei o que, maquiagem, não sei o que, e eu terminei primeiro que a pessoa. Eu vou explicar que não é bem assim não. E olha, detalhe, detalhe, eu chegamos na igreja, faltava 10, faz 5, tá? Olha, deixa eu explicar, a pessoa, ela ficou, lavou o cabelo direitinho, bonitinho, porque estava, estava uma luxo o cabelo. A pessoa ficou com preguiça de fazer prancha, aí o que que ela, ai, já apareceu no vídeo, não vai tomar, a pessoa partiu seu cabelão meio, e começou a passar prancha. Aí a pessoa mal mexi assim, aí tinha aquele cacho de olhinho, aí bora passar por isso aí. Aí demorou mais de uma hora, porque em toda hora que eu mexi assim no cabelo, aparecia um cabelo no cacho de olhinho. Aí tinha que alisar tudo, olha aí, olha aí, a pôr doa até com uns cachinhos, olha aí, tá bem, uns cachinhos lá. Aí, olha, tá bonitinho. Aí a pessoa demorou horas, olha, agora que eu me maquiai rápido, foi uma maquia de mais rápido que eu fiz, só que eu demorei no cabelo. Eu acredito em mim. É, sério? É, a pessoa ficou com briga, acho que foi sério. A pessoa ficou com preguiça de fazer a prancha, todo mundo tem que ter partido, todo mundo tem que ter preguiça. Aí tem aquele ditado que a pessoa vai trabalhar. Não, aí a pessoa em vez de fazer a maquiagem, a gente vestia a roupa, ela faz o quê? Faz, veste a roupa e depois vai fazer a maquiagem. Ai, tá com tudo violado. Cagou todinha a roupa da pessoa. Depois a pessoa fica com preguiça de lavar e cai na água, cai na água, cai na água, cai na água. Vem os caras, vem do lado. Aí eu tive que lavar a roupa, colocar no secador, ficar secando, sair com a blusa toda molhada. Você ficar no corpo. Sai daqui, Manu, o vídeo é meu, sai. Tá, gente. Foi isso que me aconteceu nessa experiência do Enem 2015. Espero que eu passe, espero que eu ganhe uma bolsa, eu posso pagar minha faculdade e minha faculdade particular. Ai, gente, foi isso. Espero que o Enem de vocês também tenha sido uma beleza, maravilhoso, gostoso, 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 beijo, 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 gente. Não se esqueçam de dar um like aí se vocês gostaram, também se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e comentem aqui embaixo como é a experiência de vocês no Enem, tá ok? Beijos, até o próximo.